Fala aí curiosos, tudo bem com vocês? Venho trazer para vocês um vídeo que fala sobre algumas das serpentes mais venenosas do Brasil. Não estou falando da sua vizinha, ou da sua sogra. Estou falando daquelas menos perigosas, que vivem na natureza. Brincadeiras à parte, eu gostaria de pedir a sua ajuda para monetizar esse canal. É fácil, é só você se inscrever, deixar seu like, comentar e compartilhar nossos vídeos. Bom, pedido feito, então vamos dar continuidade ao nosso vídeo. As serpentes também conhecidas como cobras são répteis poiquilotérmicos, ou pecilotérmicos, sem patas, pertencentes à subordem serpentes ou ofidia. São bastante próximos dos lagartos com os quais partilham a ordens com a mata. O esqueleto da maioria das serpentes consiste apenas do crânio, maxilares, coluna vertebral e costelas. A pele das serpentes são cobertas por escamas. As escamas do corpo podem ser lisas ou granulares e elas mudam a sua pele periodicamente em um processo conhecido como ectise ou muda. Todas as serpentes são carnívoras. Algumas têm peçonha para matar as suas presas antes de as comerem, já outras matam as suas presas por constrição. As serpentes não mastigam enquanto comem. Elas possuem uma mandíbula flexível cujas duas partes não estão rigidamente ligadas. As serpentes são perigosas, mas ao mesmo tempo são fascinantes. As mais perigosas são aquelas que possuem peçonha, pois basta uma pequena mordida para dar fim a um ser humano. E para quem pensa que não, no Brasil existem sim serpentes venenosas. Vou listar aqui algumas delas e se você encontrar alguma próxima à sua residência, mantenha a distância e chame a autoridade competente para removê-la. Crotalus durissus é uma espécie de cascavel cuja área de distribuição se estende, descontinuadamente, do México até a Argentina. É também conhecida como cobra do riso, cascavel de quatro ventas, cascavel, boicininga, boiçununga, boiquira, maracá e maracaboia. Como? A cascavel é vivípara e se caracteriza por possuir um chocalho na ponta da cauda, formado por diversos guizos. Os machos chegam a atingir 1,5 metros de comprimento, as fêmeas são, em geral, menores. O veneno da cascavel tem 65% de crotoxina, proteína que é seu principal componente ativo. Ela inibe os movimentos musculares, por isso a vítima pode até parar de respirar se não tiver socorro adequado em tempo hábil, algo em torno de duas a seis horas. Cobra coral, Microrus coralinus, possui um anel preto com bordas brancas, entre anéis vermelhos. É muito venenosa, porém ela não dá bote. Ela morde, e como sua boca e dente são pequenos, acabam segurando suas presas que geralmente são outras espécies de cobras. Além disso, os dentes situam-se na parte da frente da boca impossibilitando a cobra de injetar esse veneno nas partes grossas na perna, por exemplo. Por isso, embora a cobra coral tenha um veneno muito potente, acidentes são raros. Os acidentes só ocorrem se alguém tentar capturá-la ou for pisoteada, mas sua cor muito vistosa a faz ser facilmente notada. O que acontece se for picado por uma coral verdadeira? O local da picada por vezes não apresenta dor, somente um formigamento. Os sintomas principais são sonolência, visão turva, dor muscular, náuseas e dor de cabeça. A picada da coral verdadeira tem quadro semelhante ao da cascavel, mas o maior risco de óbito é por paralisia dos músculos da respiração. A jararaca da mata é uma serpente de até 1,6 metros, encontrada no Brasil da Bahia ao Rio Grande do Sul. Ela é uma das mais estudadas espécies de jararacas, pois a partir da peçonha é possível a fabricação de medicamentos para pessoas hipertensas como o captopril. Em relação ao corpo, possuem desenhos que são ótimos para camuflagem na natureza. E a reprodução é vivípara, ou seja, em vez de colocar ovos, ela dá luz aos filhotes, com o nascimento previsto para a estação chuvosa. Ela vive em ambiente preferencialmente úmidos como beira de rios e córregos, onde também se encontram ratos e sapos, seus pratos mais caçados. Dorme durante o dia debaixo de folhagens secas e úmidas. E gosta de tomar sol pós-chuva. Aqui no Brasil, as picadas de jararaca correspondem por cerca de 90% do total de acidentes com humanos envolvendo serpentes. O veneno da jararaca pode provocar lesões no local da picada, tais como hemorragia e necrose que podem levar, em casos mais graves, a amputações dos membros afetados ou óbito. A jararaca-su é uma serpente peçonhenta de grande porte e podem medir até 2,2 metros. Ela possui um porte avantajado, corpo e cabeça robustos. Um fato curioso é que as presas dessa espécie podem medir até 2,5 centímetros de comprimento, sendo assim, a maior produtora e inoculadora de peçonha, ocasionando acidentes muito graves. A jararaca-su possui uma peçonha potente, de ação citotóxica, hemotóxica e até mesmo miotóxica. Os principais e mais comuns sintomas relatados foram dor local ou obsessos, inchaço, necrose, choque, incoagulabilidade sanguínea, hemorragia externa grave e insuficiência renal. Seu habitat é a floresta de mata atlântica e floresta semidecídua. Sua distribuição ocorre desde o sul da Bahia até o noroeste do Rio Grande do Sul. Elas são terrícolas e ativas principalmente à noite, mas podem também ser encontrados indivíduos juvenis durante o dia. O nome surucucu vem do tupi e significa literalmente o que morde muitas vezes. Essa serpente é bastante conhecida por dois motivos, sua grande beleza, já que possui cor alaranjada contrastando com as manchas escuras ao longo de seu dorso, e por ser a maior serpente peçonhenta das Américas e a segunda maior do mundo, atrás apenas da cobra-rei. A surucucu pode alcançar mais de 3 metros de comprimento e tem no final de sua cauda escamas arrepiadas. As escamas de seu corpo são semelhantes à casca de uma jaca, daí o nome popular da espécie. Ela pode ser encontrada em grande parte da Amazônia e na zona norte da Mata Atlântica, entre os estados do Ceará e o Rio de Janeiro. A pessoa que levar uma mordida dessa serpente vai sofrer com a grande potência do seu veneno, que tem ação citotóxica, coagulante, hemorrágica e neurotóxica. Ele provoca reações similares às causadas pelo veneno das jararacas, e a única forma de tratamento contra a picada é o soro antibotrópico laquético. Essas são algumas de nossas serpentes mais perigosas. Você já viu alguma delas? Me diz aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!